A tragédia ocorrida no município de Saudades, no oeste catarinense, onde um adolescente invadiu uma creche e assassinou duas professoras e três crianças, voltou a repercutir no plenário da Assembleia Legislativa. Deputados prestaram solidariedade com as famílias das vítimas e também propuseram ações por parte do poder público. O deputado padre Pedro Baldiceira, do PT, defendeu ações coletivas de acolhimento e atendimento psicológico dos familiares das vítimas e dos funcionários da creche. E os atendimentos psicológicos que acolham com abordagens diferenciadas os familiares das vítimas, os profissionais da creche e os moradores da cidade que também ficaram altamente traumatizados. Já o deputado Maurício Scudlark, do PL, defendeu uma apuração rigorosa do caso para averiguar se o adolescente teve cúmplices no crime. Me estranhou quando uma testemunha lá disse que ele perguntou quantas pessoas ele tinha conseguido atingir. E se ele perguntou isso, ele tinha um desafio, ou com ele ou com alguém. E eu acredito bastante na possibilidade de outras pessoas terem participado de uma espécie de desafio, de alguma coisa, onde uma mente doentia dessa possa ter entrado.